A nossa equipe foi recebida pela própria Elaine, uma mulher forte e muito corajosa. Dois dias após receber a alta médica, a Elaine aceitou conversar com o Domingo Espetacular. Essa entrevista acontece na casa de um amigo dela, porque voltar pra casa, Elaine, tá complicado. Ah, com certeza. A entrevista durou mais de uma hora. Ela falou sobre os momentos de terror que passou dentro do apartamento, onde ocorreu a tentativa de feminicídio. O que te fez, de alguma forma, aceitá-lo dentro da sua casa? Então, como nós marcamos várias vezes de nos encontrarmos e isso não aconteceu, naquela sexta-feira eu estava sozinha, fazendo compras, eram umas seis e meia, sete horas da noite, quando ele me mandou uma mensagem. Oi, como vai? Tudo bem? Ah, tudo bem. Eu não tinha me programado pra sair. Aí ele falou, poxa, quero muito te ver. Vamos nos ver hoje? Já falando com a pessoa há tanto tempo, eu falei, ok. Não tinha compromisso, não ia sair de casa. Eu falei, ok, pode ser. Ele falou, onde você quer que a gente se encontre? Eu falei assim, olha, o que você acha de você ir pra minha casa? A gente bebe um vinho, ou a gente assiste um filme lá, ou a gente sai pra comer um negócio, ele, ótimo, perfeito, me passa seu endereço. E o perfil dele fazia com que você não se confiasse? Com certeza. Uma pessoa que se formou em direito, passou por provas dificílimas, trabalha numa empresa consagrada, praticante de esportes, tudo no Instagram dele é muito perfeito. Foto com familiares, com amigos, era, né, porque ele excluiu, com amigos. Então, em nenhum momento, a conversa dele era normal, em nenhum momento eu pude imaginar que isso fosse acontecer. Quando o porteiro te interfonou, o porteiro falou que quem estava lá embaixo? Tocou o interfone, oi, a dona Elaine, boa noite, o Felipe tá aqui. Eu falei, não, negativo, não estou aguardando nenhum Felipe. Eu lembro que eu falei até essa palavra. Aí ele falou, ah, não, então peraí, acho que eu liguei pro apartamento errado, né, Elaine? Só um minutinho, por favor. Aí, ah, não é Felipe, não sei o que. Aí ele, não, Vinícius Felipe. Aí o porteiro falou, não, dona Elaine, é o Vinícius Felipe. Eu falei, nossa, é isso mesmo. Eu falei, mas peraí. Eu pensei comigo, ele tem nome composto, eu não sabia, né? Eu falei assim, pergunta pra ele se é o Vini Serra. Aí ele, Vini Serra, é ele mesmo, dona Elaine. Vini Serra, eu falei, ah, então tá, é ele mesmo. Aí eu desliguei o interfone e ainda fiquei pensando, nossa, que bonito, né, o nome Vinícius Felipe? Mas eu não sabia, né? Eu falei, vai que o cara tem esse nome mesmo, né? E ele confirmou que era o Vini Serra, então subiu. E chegou super bem, atencioso, simpático. E foi, correu tudo bem. Durante a entrevista, uma nova informação. Elaine acha que foi drogada pelo agressor. E aí, depois de um tempo que nós estávamos na sala conversando, eu comecei a sentir coisas estranhas. Era como se a realidade daquele momento se transformasse em uma coisa fora da realidade. Tudo passasse a ser um sonho, uma coisa estranha, mudou minha sensação da realidade. Isso antes das agressões terem começado. Antes das agressões terem começado, é. Parecia que eu não estava, parecia que eu estava num sonho, na verdade. E não ali, de verdade, acordada. E você acha que, em determinado momento, ele pode ter te drogado? Acho, com certeza. Com certeza. Eu tinha bebido apenas uma taça de vinho, e isso não é suficiente, eu tinha me alimentado. Isso não seria suficiente para eu sentir as coisas que eu senti. Tiveram várias coisas que eu não sei como eu fui parar no quarto, eu não lembro como eu fui parar no quarto, por exemplo. Eu não lembro como eu fui parar no chão, entendeu? Então, tem muitas coisas que eu não lembro. Então, isso não seria possível se eu estivesse lúcida totalmente. Eu acordei no chão, sendo esmurrada no rosto. Ele estava me desferindo muitos golpes de soco, muito fortes. E quando eu senti, realizei aquela situação, eu comecei a conversar com ele. Por favor, para. Por que você está fazendo isso? E ele só gritava e não respondia. Eu falei, você quer dinheiro? Você quer dinheiro? Eu te dou dinheiro. Poxa, eu te fiz algum mal? Eu tentei muito conversar. E ele só gritava, pedia para eu calar a boca e continuava me espancando de todas as maneiras. E eu vi que aquilo não ia acabar bem. Naquele segundo, assim, eu pensei, eu vou morrer. Eu sei que eu vou morrer. Mas no mesmo segundo, eu falei, eu vou, mas eu não morri. Eu estou viva. Então, eu vou lutar. Eu vou lutar até o fim. O fato de eu ter um filho que luta, né? Eu, na hora, eu lembrei, num flash, num segundo, que eu tinha que defender o meu rosto. Porque como ele estava me desferindo os socos no rosto, eu falei, eu tenho que... Eu lembrei que os lutadores se defendem, né? Então, foi a hora que eu coloquei os meus braços na frente dos meus rostos, do meu rosto. E aí, os socos começaram a escorregar com o sangue, né? Que já tinha. E aí, já entrava um pouco menos pesado. E quando ele viu que eu comecei a me defender, ele começou a me desferir mordidas. Mas mordidas que arrancavam pedaços, né? De mim, ó. Tanto que são nessas duas regiões, por eu estar. Ele me jogou no chão e ele estava de cima pra baixo. Então, eu fiquei assim. E aí, ele começou a me dar cinco mordidas, arrancando pedaços de carne até. E aí, ele cuspia com sangue, assim, pro lado. E aí, eu vi que ele veio pra me dar uma mordida no rosto. Foi quando eu coloquei a minha mão dentro da boca dele e ele quase arrancou os meus dedos fora. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.